Oi pessoal, hoje vamos de receitinha, hoje não é abrindo caixa, eu sou Lia da Tapoé, para quem não me conhece, se você caiu agora de paraquedas aí nesse canal, já se inscreve, deixa aquele like, deixa um comentário bem legal, vamos interagir. Hoje receitinha de que Lia? Hoje vamos fazer uma lasanha de berinjela, eu tenho três berinjelas aqui grande, porém eu acho que eu só vou utilizar duas, acho que vai ser o suficiente. Tenho carne moída já preparadinha, olha que lindeza, já no molho, um requeijão, um creme de leite cheio e um restinho, aí vamos completar, para ficar aquela cremosidade bem suculenta. E queijo, esse queijinho aqui, eu espero que dê, mas pela quantidade vai dar. Não vou colocar presunto, vai ser só isso aqui. Então vamos lá, a gente vai cortar a berinjela, a facia não muito fina, também não muito grossa. Não sei vocês, se gostam de berinjela, mas fica muito gostosa. Agora a gente corta assim, olha, a grossura dessa tia. Rende bastante. Vamos lá, Lia. Cuidado para não ir o dedo junto. Se não sair perfeita, não tem problema. Agora vamos para cá. Rende bastante, tá vendo? Pronto. Quando você conseguir mais fininha, melhor, que rende mais. É muito fácil e rápido, gente. Se tiver uma estragadinha, você vai tirando. Essa mesmo tem. Impossível não ter. Eu também gosto dela fritinha, milanesa. Se vocês gostam, deixa aí nos comentários. Eu melo ela no ovo, na farinha de rosca. Olha lá. Outro estragadinho. Tava tão bonita por fora, né? Quando a gente abre... Surpresa. Olha, gente. Enquanto render, eu tirei uns estragadinho, que é de praxe, sempre tem, né? Agora a gente vai dar uma fervura, uma fervurinha rápida. Uns quatro minutinhos, para ela tirar aquele amargozinho. A água já está quase ponto de fervura. Se por acaso sobrar, eu não jogo fora. Eu faço ela fritinha. Eu gosto muito. Deu bastante, rendeu mais do que esperado. E agora a gente vai deixar aqui um pouquinho. Quatro, cinco minutinhos ou menos. E essas eu creio que vai sobrar. E a água já deu bastante. Aí a gente frita. Não joga fora. Tudo se recicla. Aqui vem um estragadinho. A gente tira. Essa peça está bonitona também. Ó, pessoal, já está bom. Agora eu vou escorrer. E já vamos montar. A nossa carne moída. Agora vamos fazer uma camadinha. Uma camada bem generosa. Agora vamos vir com a berinjela. Agora vamos dar uma misturadinha no requeijão. Meus meninos já tinham aberto desde antes. Gente, esse requeijão foi quase 10 reais. Isso é um absurdo. Do mais baratinho, viu? Camponesa. Aí vamos ver o creme de leite. Agora também te pegam a... Tá pra aí, né? Alegra. Linda, maravilhosa, na cor rosa. Gostou, Dorombo? Chama aí no zapo. Ó, coloquei a outra caixinha. No caso foi uma caixinha e meia de 200 gramas de creme de leite. E praticamente um copo de requeijão. Meu menino tinha tirado, acho que uma colherzinha. 200 gramas. Agora vamos fazer uma camada generosa. Se sobrar o creme de leite, não estragamos. Bato com doce, goiabada, já é uma sobremesa gelada. Vamos fazer uma camada generosa. Vai ser a pontinha. Camada generosa. Vem, senão, delícia? Pra cá. E agora a outra camadinha. Só pra pegar com a mão, só. Ó. Deu nada. Lembrando, gente, eu tô usando aqui um quilo de carne moída. Que foi 22 reais. Que eu achei um absurdo. Vou pegar aqui esse pedaço que é. Pimentinha de cheiro que eu botei. Agora. Vai ser o gran finale. Tô com medo que esborre. Sobrou só isso aqui, ó. Praticamente nada sobrou. Esse aqui é o restinho que sobrou. Vai dar mais duas fatias, mas não tem problema. Agora vamos de queijo. Queijo mussarela. Se quiser, você pode colocar presunto. Ou apresuntado. Ou mortadela. Vou ter a mortadela ali, mas eu não vou colocar, não. Já tá bom demais. Tá bom, né? O queijo dá aquele todo tchan, né? Olha o meu arroz. Arroz de entulho. O que é que tem aí dentro? Lia, tem repolho. Folha de repolho e cenoura. Olha que delícia. Pra acompanhar com aquela lasanha. Deliciosa. Tá quase no ponto do nosso arrozinho. Na minha panela chica da Tapaué. Eu amei. Valeu super a pena. E olha só, gente. Eu acabei de tirar do forno. Super quente. Vou partir pra vocês ver comigo. A delícia aqui está. Agora, gente, o gran finale. Vamos cortar a nossa belezura. Olha só. Coloquei mou. Acho que eu já gerei na carne moída, viu, gente? Quero só um pedaço. Eu já gerei no molho. E vou tirar um pedaço muito grande. Eu corto. Vai ter que cortar isso daí. Gostou, não? Gostou. Deixa eu pegar um garfo. E ver se não queira, bom. Olha aí, gente. O nosso arrozinho e a nossa berengela. Detalhe. Se você quiser, você pode tirar essa casquinha de fora. Mas pra mim, eu não me incomodo, não. E o arrozinho pra acompanhar. E tá super quente. Muito bom. Super amei. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho. Se ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve, deixa aquele like. E deixa um comentário. E vamos comer a nossa lasanha de berengela. Beijo. Até a próxima. Se Deus quiser, fiquem com Deus. Tchau. Muito bom. Tchau. Tchau.